Oi gente, minha esposa está fazendo uma limpeza aqui no sítio, né, e ele está falando que tem uma cobra aqui. Cadê, Gede? Eu nem estou vendo. Será que ela não vai andar não? Ela está quietinha? Ah, agora eu vi. Está ali gente, olha só. Será que ela está viva ainda? Só que aqui tem muito rato, né. Olha ali gente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha ali gente, estão vendo? Pegando a lenha. Olha aqui ó, a cobra. Poder ou não atacou? Será que é, né? Que cobra será que é, né? Está parecendo ser o jarará e o cascavel. A minha esposa está falando que acha que deve ser o jarará e o cascavel. Eu vou grudar a minha câmera ali ó. Acho que você vai mexer nela, né? Uhum. É. Só que não sei para onde ela vai andar. Por isso que eu estou falando que eu estou querendo pendurar ali ó. Só por Deus que ela não veio para o nosso lado, né? Vamos lá? Não, jurou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu vou ficar aonde? Aqui ó. Está aberto lá. Está aberto lá. Eu vou me atrapalhar e vou me machucar. Sabe como é que eu sou? Não. 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 Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. E aí? Vamos ver? Não. Mexe lá, né? Você me defende, pelo amor de Deus. Olha lá. Vai. Vira do lado, hein? Vai vir aqui. Vai vir aqui nela de leve. Olha, estava com a língua de fora. Vamos lá. Deixa eu lembrar um pouco. As pessoas devem conhecer o que cobra que é essa, não é? Uhum. Olha, pessoal. Vocês que sabem o que cobra que é essa aí, ó. Aí, pessoal, vocês que sabem o que cobra que é essa daí, fala o que cobra que é essa aí para nós. Mas não sabe o que cobra que é essa. Não tem aquele negócio de pão garfo, de vocês limpar o quintal? Tem. Você deve tentar levantar ela para aquilo lá. Ela é viva? Ela é foda. O pessoal que cata a cobra pega com tipo um negócio, tipo um gancho. Entendeu? Ah, mas ela... Ela tá tranquila. Eu vim pra cá. Não, pra lá. Eu vim pra lá. Deixa o carro. Tem, tem que ver o carãn? Oh, eu. Amê? Tem. Vamos lá. Vamos lá.